E nós convidamos no Corpo Enerfeito, representando a equipe Rupas, Karina Rupas. Peraí, 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 não está nem nada aqui. Minha lista tem outro nome. Muito bem pessoal, fez tal pelo Z, pelo Eu, eu, é, minha lista tem outro nome. Mas dando continuidade aos trabalhos, representando a equipe Rupas, do Jorge Verdeiro, Yuri Gabriel. E o seu adversário, representando a equipe Félix Whitehead. E o seu adversário, representando a equipe Félix Whitehead. E o seu adversário, representando a equipe Rupas, Karina Rupas. E o seu adversário, representando a equipe Félix Whitehead. E o seu adversário, 108 anos lá de Raptor, estão provocando a equipe Rupas. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Ueeeeee! Que guerra! Muito bem, muito bem! Vem a ser mais feminino! É isso aí, rapaziada. Parabéns, garotos. Parabéns aos treinadores. E ao término de três rounds, de dois minutos, por um descanso, os árbitros decidiram por unanimidade, vitória do colher. Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem!